olá somos empresa de engenharia nacional gerando empregos aqui tá esse é o nosso kit para calibração de equipamento site master né da ritsu ou beard ou equivalentes esse aqui é um kit ó é composto por uma carga de rf conector n macho um circuito aberto e um circuito em curto esse kit que nós temos duas versões uma que vai ter 300 mili watts para até 20 gigahertz esse kit aqui com 5 watts que suporta até picos de 20 watts até 2 gigahertz está então a carga de 50 ohms um circuito aberto um circuito em curto a carcaça é toda de latão né com banho de níquel um banho de ouro industrial interno aqui nós temos na versão aqui em macho que esse caso aqui temos n fêmea o hf fêmea o hf macho se precisar né temos bnc macho bnc fêmea e sma macho e fêmea tá e o equipamento nacional gerando empregos aqui no brasil é de alta qualidade ele é destinado para você determinar nenhuma antena se está bom ou ruim ou determinar a falha né entre o equipamento até a antena onde está falha do cabo você tem com prego ou está aberto em curto tá então o equipamento de esse produto aqui é um equipamento de referência para calibração e a aferição de medidores de vswr e return loss na versão aqui até 2 gigahertz ela dá um vswr de vswr de próximo de 1.2 né que é return loss de 20 db e até 20 de 20 gigahertz né de resposta é tão bom então é um produto de alta qualidade nacional gerando empregos aqui no brasil gostou aí ó inscreva-se no nosso canal e deixe nos comentários meu muito obrigado aí você faz parte da nossa empresa do nosso canal e aí 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 Tchau. 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 Tchau.